Fala pessoal, aqui Rafael de Santo André Videogame ligado aqui, curtindo a vitória do Lakers Acabei de chegar aqui em casa A capa anti-poeira do S.F.U.S. parte 2 Capa bem fácil de colocar aqui no Playstation Pra proteger da poeira, que agora tá sem porque O videogame tá ligado E fácil de colocar Fica um tomato como se fosse de uma caixa Fica quadradinho Bonitinho, bem estampado Com uma abertura aqui atrás pra se tomar É isso aí, é muito top Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau